digital, ela tem ali, ela não tem rastreamento, né? E quando não tem rastreamento, a gente sabe onde esse dinheiro pode parar, né? É no rabo do brasileiro e a conta vai ficar pra nós pagar. Mais uma vez, né, pessoal? Deixa aí o seu comentário que vocês acharam desse vídeo, o que vocês acharam dessa mulher aí ultra mega inteligente, não sei nem quem é, né? Nossa, ela é muito inteligente, né? A militância dela é muito nítida, né? Tentando defender algo que não tem indefesa, vamos falar igual a ela, isso é indefendível, né? Cara, é lascação no rabo do brasileiro, pessoal, não tem pra onde correr, se essa moeda digital é pior do que a gente pensava, né? Pensava em uma moeda comum no continente, mas não, é uma moeda digital, uma moeda virtual comum, cara, quem conhece Bitcoin vai estar entendendo um pouco o que eu tô tentando falar, né? Esse pagamento nunca vai chegar nas mãos, vai, teoricamente ele chega, mas aqui, ó, palpável não vai, né? Não vai existir. Uma hora ou outra esse rombo vai aparecer da mesma forma que Cuba, Venezuela, e ela falou numa convicção, é simples assim, e ela só não explicou o rombo que tá aí, né? De 3,5 bilhões que esses países ainda devem pro Brasil e a conta ficou pro pessoal, né? Pra nós e pro pessoal também que fez aí essa letra tão... eu comecei a não gostar muito dessa letra aí. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, deixa o seu like, o seu comentário que vocês acharam do amor que venceu que vai tomar conta do nosso Brasil. Valeu, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.